Oi, gente, eu sou a Mari. Oi, gente, eu sou a Sofie. Eu sou o Gabriel Escribel. Eu sou o Gris Escribel. E hoje estamos aqui pra gravar um dia super legal, que é... O último a sair da sauna ganha... Roda a vinheta, uuuh... Uuuh... Bom, gente, no vídeo de hoje, dia de desafio, entendeu? Meu Deus, quem fica mais tempo na sauna? Não, o Rio de Janeiro já está uma sauna, né? Já está quente, agora quem é que vai ficar mais tempo na sauna, eu não sei, mas... E a sauna está batendo sol ali. É que vocês não conseguem sentir através do vídeo, mas a gente entrou lá. Está quente, está quente. E a gente ainda está com essas blusas quentes. E o objetivo é entrar de roupa e tudo e ver quem consegue ficar mais tempo na sauna. Mas tem que ter alguém que vai ser o jurado, né, pra fazer os desafios, entendeu? Eu, eu posso ser... Tá, o Gabriel vai ser o jurado. Eu posso ser o jurado. Eu vou fazer os desafios pra vocês e vamos ver... Tá bom. Quem consegue ficar mais tempo lá? Sofia? Não sei. Não sei, você falou que ia ser você. Eu não, eu quero ver a Sofia dentro da sauna, vamos ver. Vamos passando, então. Mas antes, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal das Gêmeas, lembrando vocês que tem vídeo novo todo dia, de segunda a sexta, às 6 horas, né? Isso aí. Gabriel, eu acho que ele está estudado. Então, vamos passando que eu vou começar os desafios. Vamos embora. Fica só, rapaziada. Pode entrar todo mundo. Deixa o like, hein? Ele falou. Pode entrar todo mundo. Você colocou várias coisas e ele vai ter aqui. Eu vou estar aqui. Isso. Já deixei algumas coisas aí. Toma. Nossa. Tá quente, hein? Eu posso ficar na piscina, né? Tá quente. Não pode ficar na piscina. Não pode, não pode. Ué, a piscina está na sala. Não pode. Tem que ser aqui, ó. A parte de fora da sala. Espera a piscina. Ó, pro primeiro desafio vai ser vocês ficarem com a porta fechada. Eu vou fechar a porta aqui. Vamos ver, vamos ver quanto tempo vocês... Fica aqui com a gente. Quanto tempo você está comenta aí, hein? Fica aqui. Vai, Landa. Tá. Peraí, eu vou... Primeiro de tudo eu vou sair de frente. Isso só. Não, você foi no pior lugar. Eu fui para o melhor lugar. Aqui eu não estava com a piscina. Gente, a segunda hora. Eu vou ficar aqui na piscina. Não, eu vou ficar aqui na piscina, assim. Não, eu vou ficar aqui na piscina, não vou ficar louca. Só que com a piscina já fica mais gostosa. É, com a piscina fica melhor. Só que eu vou ficar aqui na piscina. Ó, são 540. Vamos ver. Vamos ver até que eu... Daqui a pouco o sol também já vai baixando, né? E aí, quem é que vai a piscina? Eu já tentei, eu não consegui. Não. Não entrei. Por quê? Tá louco? Ah, tá louco. Quem é a piscina? É pra neném, gente. Vocês são a neném, gente. Não. Gente, eu vou ficar aqui na piscina sem rosto. Ele não falou nada. Ele não pode entrar na água. Não, mas a piscina agora era, tem porta fechada. E Sofia, ele não falou nada se você mergulhar nesse quadrado? Não, ele falou. Você vai? Ele falou que eu podia ir na piscina, que a piscina não ia voltar com sal. Vai perder, deixa ela. Não, mas a piscina não vai voltar com sal. É. Quem é a piscina? Cadê o Gabriel? Caramba, o Gabriel também levou. Ele deixou a piscina aqui, ele foi uma padeira. Então a gente pode fazer o que a gente quiser. Se a gente quiser, a gente pode abrir a porta e tirar a roupa da novela. Essa bota é bafada. Também. Essa bota é bafada. Caraca. Ai, eu vou ficar aqui dentro. Eu vou aproveitar de roupa. Eu vou aproveitar de roupa. Eu vou aproveitar de roupa. Vou fechar, eu vou beber. Ai, gosta, não. Eu peguei a bafada porque tá bom. Não, não. Gente, eu vou tomar um monte de coisa com prejuízo. É, ele botou muito de correta. Gente, o de correta era lá fora. Ele botou aqui dentro. E isso aqui também aqui. Botou a cesta de banho de basquete. É. Botou várias coisas no que ele fez. Porque eu tava com ele, a gente tinha que ficar de fome. E ele veio descansificar. Então, a gente já estava com o que eu olho. Tá bom, né? E deixou. Para? Para. Não, é difícil. E eu vou passar mais a instrução, não? Tinha pra aqui. Tinha pra aqui oitenta anos e não vai gravar mais o que você quiser. Eu acho que ia esquecer da gente. Eu não sei. Eu não vou sair pra lá. Eu não vou sair. 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 É, eu não ia ir pra amanhã. Eu também. Eu vou dormir. Estamos sentindo. Ah, é? Ele foi lá dentro do mundo. Exatamente. Tipo, ele até entorou e quase o doente quiser. Imagina, você botar ele. Tipo, eu não vou ter que ficar perto. Eu não vou ter que ficar ali. Manda, eu não vou ver se eu não assistiu. Eu acho que eu tô com tudo. Vamos ver se eu tiver pra vocês quando você sente. Não mara que não, né? E aí, como é que estão meus meninos? Meus meninos. Tudo fluindo? Cara, você falou uma coisa? Vocês estão com sede? Sim. Muita sede? Muita sede. Muita sede, ó. Manda já tá ficando bem vermelhinha, ó. E ó, vou trazer água pra vocês, tá bom? Então continue aí. Que eu vou trazer água pra vocês. Eu continuo o mesmo desafio de dar a porta fechada. Mesmo desafio da porta fechada, eu vou trazer água pra vocês. Dá guarda aí. Gente, gente, eu não sei lá. Eu acho que ele vai trazer água aqui. Não vai deixar de água. Eu acho que ele vai trazer a mala quente. Ou isso, na melhor das importas, isso é isso. Ou ele pega na piscina. Ou então ele vai trazer uma gelada pra cá. E vai falar com o seu pai que eu mais sem desistir. Eu não desisto. Eu não vou desistir, ó. Eu não vou desistir. Apesar de que o nosso ambiente é lá de aqui. Apesar de que o nosso ambiente é só por ali, não foi pra cozinha. Também tinha, ele vai trazer uma água podre pra gente, da terra. Nossa. Eu acho que eu vou fazer igual a sua filha. Botar a perna dentro da água. Não, eu acho que ele tá muito calor. Eu acho que tá muito calor. Eu acho que tá muito calor. Eu acho que é legal. Eu fico mal tempo. Cara, eu fico mal tempo. Eu fico mal tempo. Eu fico mal tempo. Fuma ele. Ele deu uma escala. Acho que esterrou uma escala na minha casa. Eu acho que... . 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 Vocês vão ter que dividir essa água aqui. Primeira pergunta. Alguém quer desistir? Não. Ninguém quer desistir? Não. Então, Juvi não é água. Boa sorte. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. É um desafio. Dividam aí vocês. Caramba, vou falar. Gabriela! Ela ficou sem a água. Gabriela! Gabriela! Não, Felicity! Mas já era, né? Não. A água era para vocês se tratarem. Se vocês deixarem para ela, agora ela se vira. Agora ela se vira. Já volto com o próximo desafio. Nossa, a água não vai. Você já bebeu água toda. Não, eu deixei um pouco de água. Aí eu espero que vocês vejam direito. Felicity foi e bebeu tudo. A Mariana que bebeu tudo. Não. Deixou um dedinho para mim. Você viu um dedinho para mim. A Mariana que bebeu tudo. Meu dedinho deixou. Não, eu não vou. Você vai desistir, pessoal? Porque eu acho que agora ela está ficando com a aula. Porque eu nunca reflete nada. E agora eu estou refletindo. Sabe, meu amor? Que cara é essa, Sufila? Eu não saio daqui nunca mais. Eu vou? Não, eu vou ganhar. Eu só saio só. Eu não vou ganhar. Eu não vou ganhar. Eu não vou ganhar. Ei! Vamos fazer uma coreografia? Sim. Nós somos as irmãs carianos. A gente vai ganhar esse desafio. Não, eu não vou fazer isso. Nós somos as irmãs carianos. Vamos ganhar esse desafio. Que نے que fazer uma coreografia? Vou ganhar. Vai ter uma coreografia. A gente A gente bridgeou. Nós estamos ativando, nós estamos ativando, quando ganhar, a gente está ativando, nós estamos ativando. Ó, ou você vai embora com você, Mariana. Um. Não, você não vale. Dois. Óbvio que vale. Um, dois. Vai embora para melhorar. Não, não. Não, eu não vou. Para, para, não vale. Você vai embora com melhorar com você. Não, não vai. 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 Agora o desafio é só para todos vocês. Não vai. Eu desafio o Vinicius Coca este cara. Perfeito. Vamos jogar o meu marido. Mariana, vamos mostrar ali. Mariana, você quer sair? Não. Tem certeza que você quer sair? Tem. Tem certeza? Tem certeza? Para, para. Tem certeza que você quer sair? Tem certeza que você quer sair? Tem certeza que você quer sair? Tem certeza? Certeza? Bota o casaco ou sai. Certeza? Bota o casaco ou sai. É isso. O casaco, mano, você vai passar a bola aqui, mano. Olha, você metiu. Ah, cara, eu tenho que colocar o casaco no desafio. Tem certeza que você não quer sair? Tem. Tem. Pera. Você tem. Cara, a câmera é mal. Gente, olha só. Gente, olha só. Olha só. É você. Elas são top, irmão. Elas são... Vou sair. Tô saindo dentro. Sério? Gabriel, eles desistiram? Desistiram mesmo, Vinícius? Desistiram? Mas é só com vocês. Vamos olhar até a porta. Ah, então vá lá com eles. Quero ver. Vá lá com eles. Gabriel, Vinícius desistiu. Gabriel. Vem cá. Muito bem. Desistiram. Não tem como. Vinícius desistiu. Agora vou mandar o próximo desafio. O próximo desafio é o seguinte. As ruas vão ter que ficar só em pé aqui durante um tempo. Ali não pode. Não. Só aqui. Quem desistiu, perdeu. Boa sorte. Um pé? Um pé. Eu posso... Eu posso uma maquilhada? Não. As ruas vão ter que ficar certinhas. Não. Eu vou ter que ficar em pé. Esse é o desafio. Não. Acessou ela. Acessou. Não. Não pode acertar. Quem quer? Eu vou te pegar. Não. 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 Eu vou ter que ficar em pé só. É, mas você não está perdendo. Um pé só. Três, dois, quatro, quatro. Desistir. Eu fiquei sem água. Não. Não, você nem rolou o cabelo. Eu não olhei. Não. Mas você me deixava sem água. Só os pichos esparais. Ah, eu não consigo, nem eu. Não, eu só não consigo ir embora de cabelo. Eu não queria ganhar esse desafio. Ou mais firme, né? Para mais firme, né? Ok. Pode mudar o pé? Pode. Não, foi assim. Sempre que eu te olho, dá as células mais ao pé. Lá, porque o meu pai faz graça mais graça. Vamos para o próximo desafio. Preparadas? Não. As duas vão ficar abraçadas durante o tempo. Até ela não morrer de calor e desistir. Boa sorte. Oi, meu irmão. Oi, meu irmão. Oi, meu irmão. Para, Alfonso. Quem me molhou? Cadê você tá abraçada aí? Pode continuar abraçada aí, para dificultar. Não, não, não. Vocês vão ter a camisa difícil. Vocês vão ficar abraçadas assim. Boa sorte. Pode ficar sem o pé, né? Pode ficar sem o pé. Pode ficar sem o pé. Pode ficar normal? Não, não. De bom. Esse era mais difícil. Ainda não é de boa. Não, Alfonso. Você não pode. Só tem que passar pela sala. Não, você que soltou. Ela soltou. Soltei, Alfonso. Ela se forrou. Desclatificada. A pergunta que você quer. Alguém vai desistir? Não, não. Nem eu. Boa sorte. Caiu. 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 Eu não cansei. Eu acho que eu vou desistir. Desiste. Eu não vou desistir. Tá, logo eu vou desistir. É sério. Mariana desistiu. Então, pode sair. Pode sair. Não, não, não. Cuidado. Pode sair. Eu deixei ela. E Sofia. É. E aí, rapaziada. Me deixaram sem água. Eu fui abacalhar do jogo todo. Ela jogou dois copos de água em mim. Eu não bebi um mole de água. Eu merecia. Ela tá pingando de suor. Parabéns. É isso. Sofia ganhou. Tamo junto. E aí, rapaziada.